Boa noite, amigos do Canelada. Segue tudo normal no clássico Palmeiras e Corinthians. Infelizmente, pro meu amigo Marcos André, nosso velho vamp, que tá aqui na mesa, não tem nenhuma novidade na vitória do Palmeiras contra o Corinthians. É um Corinthians que se apequena, é um Palmeiras que se agiganta a cada ano, a cada clássico, e mesmo quando tem um jogador a mais por mais de 25 minutos, o Corinthians não consegue fazer nada. O Corinthians é um time burocrático. O Corinthians chegou a fazer um primeiro tempo razoável, mas não dá pra com um jogador a mais num clássico, você não faça nada pra fazer a diferença num clássico. E aí vai o Palmeiras. O Palmeiras do Abel Ferreira, que aí a gente tem que falar, o Abel Ferreira, desde que ele chegou no Palmeiras, são 13 jogos, só uma derrota pro Corinthians. Ou seja, tá perdendo a graça pro Abel Ferreira não perder em clássico. Em 13 jogos ele tem oito vitórias, não, sete vitórias, cinco empates e só uma derrota. Quando a gente fala do time no geral, a vergonha do Corinthians contra o Palmeiras fica ainda maior, gente. São, eu anotei aqui, dezesseis jogos, oito vitórias do Palmeiras agora, sete empates, uma vitória do Corinthians. Aí sabe o que tem que fazer? Tem que dar razão pro Piperno, que tirou onda hoje, que falou que o jogo ia ser fácil, que falou que jogo com o Corinthians agora é fácil, que o Corinthians é café com leite, e o Palmeiras segue a sua regularidade. O Abel Ferreira é foda sim. O Abel Ferreira consegue fazer esse time ser competitivo em quatro anos de clube. O próprio Guardiola já falou, eu mudo o time a cada três anos. O Abel Ferreira não muda a sua base, continua com a sua base, e quatro anos já, o Abel Ferreira faz esse Palmeiras competitivo, tá a um ponto do líder Flamengo, um ponto, sem ser praticamente ameaçado pelo Corinthians. Agora, infelizmente, e eu não queria, a gente tem que dar toda a moral pro Palmeiras, é o Palmeiras do Abel Ferreira colando no líder, mas, infelizmente, Fábio Piperno, Flávio Prado, eu tenho recordações aqui pra trazer. Eu tenho que o meu grande amigo, o meu fiel escudeiro, hoje, se você tá lembrado, né, Fábio Piperno? Trairagem sua. Ué, mas não é trairagem. Eu aqui trabalho com vídeo. Nós temos nossos programas sendo gravados a cada momento, e aí, eu hoje cheguei aqui na Jovem Pan, e ele tinha me dito uma coisa, que eu não vou revelar aqui. E aí, na hora da gravação, eu sabia que ele ia ter personalidade. Isso eu admiro nele. Ele não amarela quando a gente liga a câmera, não. Aqui não tem nenhum amarelão. Tem alguns moreteiros de vez em quando. Ele não. E aí, eu quero lembrar aqui, nesse momento, no nosso Canelada, o que você, meu querido Marcos André, me disse hoje, no começo do Bate Pronto. Foi uma mensagem taxativa, que eu acho que você tava bem errado. Vamos escutar o nosso Penta... Como ainda não tem? Mas já mandei há 20 minutos pro Pedro Henrique. Tira o clima do nosso começo do programa. Mas o mais gostoso de tudo... O mais gostoso de tudo foi o do Olímpia. É isso aí, de quem supera. Mas o Olímpia passou. O Olímpia, meu amigo, passou. O que você falou hoje... O que você falou hoje foi hoje. Hoje. Você falou hoje. Mas não tem. É, mas não tem. Eu já passei há 20 minutos. Não, não tem. Há 20 minutos. O que você falou hoje foi do Olímpia. O que você falou hoje foi do Olímpia. O que você falou hoje foi do Olímpia. O que você tá sendo traíra com ele? Eu? É, porque é o seguinte... Gente, ele teve a personalidade. Por que você vai enxovalhar o nosso amigo? Jogar o nosso amigo na lua? Porque ele merece. O cara que hoje acha que antes do jogo começar, que o Corinthians não vai perder pro Palmeiras, olha o retrospecto que eu trouxe aqui. Eu quero saber se você, por exemplo, tem o vídeo que eu te cobrei hoje também. Qual? Porque eu falei, ah, então se o Palmeiras ganhar, eu quero ver se você vai ser cabra abaixo e colocar o que eu disse antes. Porque se o Palmeiras tivesse perdido, não tivesse ganho, claro que você ia mandar resgatar os 10 vídeos aí e tal. Pô, mas tá de medo se ele resgatar o que eu passei há 20 minutos? Se eu pedir agora o teu... Ó, temos o vídeo. Temos o vídeo... Traíra. Que Coríntia mesmo, irmão. Que Coríntia, mano. Tudo bem, aí pode ser Coríntia. Mas não é porque você tá falando aí, que aqui é Coríntias, que a gente não vai deixar de mostrar pro torcedor palmeirense, que, claro, vai querer tirar uma onda com a tua cara. O vídeo... Trazada? Claro. O vídeo de hoje. Roda, Pedro Henrique, o que eu escutei de Marcos André. Hoje, à tarde. Por favor. Entrega sempre aqui. Quando eu entrei aqui, eu falei, Ivan, hoje vai ser brabo, hein? Hoje a chance de porrada é grande. Não perde. Foi isso que você falou. Pronto. Não perde o Coríntias hoje? Tudo que eu falo foi verdade. Parabéns, não perde. Hoje o Coríntia não perde? Não perde, não. Vamos tirar um ponto lá. Por quê? Sei lá, tudo na retrac, bota 10 zagueiros, 50 goleiros. E um abraço. Perde. Hoje não perde. 10 zagueiros, jogar com 15, 60. A frase dele hoje, Flávio Prado. E ele já tinha dito isso quando eu cheguei. Eu cheguei, ó, velho Vamp, hoje provavelmente é uma porradinha, hein? Aí ele, hoje não perde. Ele tava com personalidade. Pena que o time do Coríntias não teve a personalidade que ele teve, nem quando tinha um jogador a mais. Você acredita que o Coríntias, dos jogos que fez aí nos últimos jogos, foi um maior jogo do Coríntias, você vai dizer, pô, tá maluco, perdeu de dois. O Coríntia perdeu outros jogos, Flávio. O Coríntia ainda criou oportunidade com o Hérgio. O Hérgio foi o melhor pra mim, um dos melhores em campo, o melhor jogador do Coríntia. Não sei se saiu machucado. Mas o Coríntia, se pegar o retrospecto, porque o Coríntia jogou contra o Cuiabá, contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Paranaense, outros jogos, o Coríntia ainda teve algumas chances, criou algumas chances de gol. Quando o Palmeiras faz 1x0, que pra você o gol foi de cabeça, foi do Fabio, né? Pra mim foi do Fabio. Na saída de bola, o Hérgio botou o Hugo na cara do gol. Cara a cara com o Everton, eu estou na rede pro lado de fora. Quer dizer assim, é muita coisa. Pra quem não vê nada, pra gente que não vê nada, joga o do Coríntia pegando o Palmeiras. Eu tô ao campeão brasileiro. Tudo bem, cheio de desfalque. Mas jogando em casa, deu quase 40 mil. 41 mil. 41 mil. Principal rival do Corinthians. Pra poder afundar o Corinthians mais ainda, o favorito era o Palmeiras. O Corinthians de tudo. Aí você vai falar, mas há uma luz no fundo do túnel. A luz no fundo do túnel sempre é um trem, né? Mas do que vinha apresentando, até que criou algumas oportunidades. Ah, mas aí você tá de sacanagem. Eu vou falar um pouco que você deve estar de sacanagem. Deve ser porque você tá lelé da cabeça, porque hoje você falou que não ia perder e levou-lhe uma porrada lá dentro da Arena Palmeiras. Eu tô falando, se o Corinthians jogar essa bola aí que jogou hoje no estádio do Palmeiras, dentro do estádio do Corinthians, com a torcida do Corinthians apoiando, o Corinthians vai ir. Tá bom, mas e a falta de personalidade quando teve um jogador a mais, Vamp? Pô, cara, era pra criar mais quando teve um jogador a mais. O Veiga saiu, faltavam 30 minutos pra acabar o jogo, cara. Fica uma vez, um jogador a mais, não é o que... Não é sinônimo que você tem que ganhar, não. O próprio Flamengo aí, que tem um super time, você deve lembrar que na primeira fase do Libertadores, com um homem a mais lá, lá, lá contra o... Lembro e reclamei contra o Milionários. Mas eu reclamei. Não, é isso que eu tô falando. Parece que o sentido de um homem a mais é que você vai ter 10 chances de clara de gol. você com um homem a mais, perdendo o jogo por 2x0, o Palmeiras... O Palmeiras teve chance de fazer o terceiro, com o Estevão, depois teve uma bola cruzada que o Flaco Lopes chegou atrasado. A vez você recua, o outro time fica disperso e vai. Não quer dizer que um homem a mais era sinônimo de chances pra caramba de gol, não. Eu vou dizer o seguinte pra ele, Fábio Piperno. Corinthians tá aí buscando, né, novo patrocinador, patrocinador master. É, bota o SAMU. Bota o SAMU pra patrocinar o Corinthians. Mas que maldade. Pô, mas é verdade. Eu... Bota o SAMU. Eu... Eu tava perguntando pro Piperno, na camisa onde fica o patrocinador master, tinha alguma coisa hoje ali em esquerda? Tinha, a gente não vai falar o patrocínio. Não, mas aquilo é o quê? Sei lá, o que que é? Mas não tinha na camisa? É de banco. Ah, de banco. Caraca de banco. Agora tem que ter dado uma moeda pro jogo de hoje. Parece que é só pro jogo de hoje. Ah, que futebol. Fale, né? Parece aquele time do Interno que quando vem jogar com o Tá Grande. Mas é verdade. Aí o armazém da cidade paga. É o possível pontual. Mas é verdade. Tá certo. Vem jogar o time lá do Interno, vai jogar com o São Paulo. Aí a padaria principal da cidade fala, ó, vamos fazer uma vaquinha aqui e tal. E dá, o negócio é uma vergonha. Gente, me desculpe. Eu vou passar o Piperno e pro Flávio dizendo o seguinte. Com todo respeito ao Corinthians, mas aqui não tem ninguém pra ficar em cima do muro. Cara, tá pequenando o clássico. De verdade. Tá ficando uma situação que ninguém mais acredita que o Corinthians possa ganhar. Tirando o Vamp, que chegou hoje aqui meio lelé da cabeça e falou que o Corinthians não ia perder. É o que depois dos 40 gramas que foi liberado, você quer que eu cheguei legal? 40 gramas. Não dá nada. Não dá nada. Você quer que eu cheguei com o cu? Cara, só um pra relaxar. Eu tô falando alguma, imagina. Agora não pega nada, 40 gramas, não pega nada pra nada. Eu tô falando. Mentira. E tá pequenando a história do clássico. Os números que eu trouxe aqui, dos 16 últimos jogos, são oito vitórias do Corinthians, oito vitórias do Palmeiras, oito vitórias do Palmeiras, sete empates e uma vitória do Corinthians. Cara, o Abel Ferreira tá há quatro anos no Palmeiras, só perdeu uma vez pro Corinthians. Apareceu aquela fase também, viu, Véssaro? Você falou que o Carilli contra o Palmeiras agora arrebenteu. Mas é bizarro isso. É o efeito do Carilli. É o contrário. O Palmeiras sofreu muito com o Corinthians do Carilli. Pelo amor de Deus. Quero ver o Carilli muito longe do Corinthians, brincando, claro. Mas olha, primeiro que esse negócio de tá pequenando o clássico, como você disse e tal, eu avisei. Eu falei a semana inteira e você ia gravar. Não, não. Você fala que o Corinthians é café com leite. Eu discordo. Eu acho que o patrocinador do Corinthians devia ser uma marca de café ou então uma marca de leite. Se tiver algum que tenha os dois, melhor ainda. Já junta lá e tal. Gente, não dá pra levar sério o time do Corinthians. a forma como o Corinthians é gerido. O que estão fazendo com o Corinthians é, sabe, é um crime contra o futebol, contra um gigante do futebol brasileiro. Estão fazendo com o Corinthians é uma sacanagem. Agora, eu concordo com o Vamp. O Corinthians, hoje, jogou mais do que ele vem mostrando, mais do que eu não sei se por conta da mística do clássico, mas o Corinthians arriscou mais. O Corinthians não tirou a vantagem quando tinha um jogador a mais por falta de qualidade. Não foi por falta de coragem ou de entrega. O Corinthians tentou. Mas ele tem sérias limitações. Não entendi, eu gostaria de ter uma explicação melhor sobre a saída do Wesley. Não sei se o garoto se contundiu, cansou e tal, mas de fato, ele hoje, hoje ele tem uma partida humilhante em cima do Marcos Rocha. Marcos Rocha foi muito mal, mas muito mal o jogo todo. Provavelmente, quando o garoto saiu, o Marcos Rocha deve ter olhado para o céu e, enfim, agradecido a Deus. Agora, a diferença entre os dois times, o Palmeiras nem fez um ró e tal, mas veja, o Palmeiras tinha na zaga hoje. O menino Vitor Reis começando uma partida pela primeira vez e o Naves, dois garotos. O Naves é muito bom. O Naves é muito bom. O segundo jogo, o Naves, bom passe. Aí, vamos entender por que o Palmeiras liberou tão tranquilamente o Luan. Pegou lá um dinheiro. De certa forma, o Palmeiras facilitou a vida de um jogador que foi, teve uma vida muito honrada no Palmeiras. O Luan foi um jogador importante nesses anos todos. Saiu para fazer o pé de meia, para ganhar um dinheiro a mais e tal. O Palmeiras também pegou uns trocados e já tem a reposição. E veja, eu comentava com o Vamp hoje, o Palmeiras começou a partida com Vitor Reis, Naves, Estevam, Fabinho, depois entraram John John, teve mais um outro, o Garcia. Então, é assim, a jovem guarda do Palmeiras, está gradualmente renovando esse elenco e mostrou mais uma vez que, assim, Palmeiras e Corinthians é um clássico pela história, mas é um clássico de uma desproporção como raro às vezes a gente viu. Eu canso de dizer, tá, e aí eu falo mesmo, que não sei com a pessoa, não sei, eu gosto de tudo no Abel Ferreira. Eu gosto dele como treinador, eu gosto da personalidade dele em entrevista, tem gente que não gosta e eu respeito, porque ele é realmente abusado e eu gosto, ele fala tudo o que ele pensa, assim como fala o Rogério Sene, assim como falam treinadores que se garantem. Seis vitórias nos últimos sete jogos. Sim, é inacreditável o que esse cara faz no Palmeiras. Eu falei que difícil é sem Fortaleza, não hoje. Gente, mas a gente vê esse time do Palmeiras com uma disciplina, uma vontade, uma garra, não fez um jogo brilhante hoje não, só que é um Palmeiras competitivo em todo jogo, é um Palmeiras disciplinado em todo jogo, é um Palmeiras que os caras dão a vida pelo Abel Ferreira e eu escutei do próprio Guardiola, Flávio, que eu falei aqui, próprio Guardiola diz, quando dá três anos de time, você tem que mudar, você tem que chacoalhar. Eu vi recentemente isso nas redes sociais, o Guardiola falando. Com o Abel, a base dele é mantida e os caras continuam com sangue nos olhos, os caras continuam disciplinados, os caras continuam seguindo exatamente o que ele manda e é impressionante o Palmeiras do Abel Ferreira. É um Palmeiras que faz o corintiano passar vergonha. Essa é verdade, porque o corintiano passa vergonha. Você acha que o Vampeta vai chegar amanhã no União dos Operários? Todo palmeirense do União dos Operários vai falar pra ele, a gente já sabia, nem vamos te zoar. O garoto que é corintiano vai chegar na escola, a gente já sabia, nem vou colocar camisa. Vira deboche. Por que tá virando deboche? Claro, é um momento que o Palmeiras tá se agigantando a cada dia e um Corinthians numa situação de dar pena. Mas o torcedor corintiano acaba se acostumando a ver o time sem ganhar do seu grande rival? Olha, pilhado, ontem eu comentei que a chance era 1% e olha lá, ainda tava dando colete já. A diferença entre os dois hoje é enorme. Talvez seja a diferença maior na história dos dois. Tinha aquele momento do Carilli, mas ainda havia alguma expectativa com relação ao Palmeiras mudar a situação. Agora não. Agora você vê cada vez o Palmeiras aumentando mais a distância do Corinthians. Inclusive, principalmente, administrativamente, estrutura. hoje o Palmeiras é um time que vende quem ele quer e contrata quem ele quer. Exceção feita aos garotos, até pela fortuna que vende e vende pela multa também, né? O Corinthians não. O Corinthians tá numa draga total. Qualquer jogador do Corinthians é facilmente vendável. Tem jogador do Corinthians que adoraria ir embora. Não tem liderança, como lembrou bem ontem o Vampeta. O Corinthians não tem perspectiva nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E só tem de aumentar isso aí. Então, naturalíssimo o resultado. O primeiro tempo foi deplorável, como jogo de futebol. Foi uma coisa deplorável, a palavra é essa, deplorável. Segundo tempo, o Palmeiras deu uma forçadinha, forçou um pouquinho, fez dois gols e mesmo com a saída do Veiga não aconteceu absolutamente nada. A diferença entre os dois é enorme. Hoje, um é time para brigar para não cair e outro é time para brigar pelo título. São lados opostos. E isso é, já tá sendo assim há algum tempo e vai continuar desse jeito. A tendência é até aumentar, a menos que o Corinthians tome uma vergonha na cara. Entra com alguém que consiga um... Alguém que bote dinheiro no clube para valer, faça uma saf, sei lá o quê. Do jeito que tá, o Conhecer cada vez vai ficar pior e o Palmeiras cada vez vai ficar mais distante. E realmente o Clássico é só no nome. Não tem. Clássicos são jogos equiparados. Tá ficando bizarro isso. É pior que pela primeira vez eu vou concordar. Tá ficando bizarro. Quando o Palmeiras muda de patamar que tem aquele problema financeiramente que o Paulo Nobre, né? Ele que empresta o dinheiro, né? Ele que livra as contas do Palmeiras. O Corinthians não tava nessa situação do Palmeiras não. O Corinthians tem o dinheiro, mas ele é mal administrado. Naquela época tinha um monte de conta, por exemplo assim, vamos supor que não desse a merda que deu aí com o site de aposta. Que tava na cabeça do Corinthians. Era 10 milhões todo mês. O dinheiro aparece lá, o dinheiro tem. Agora é muito mal administrado. Ele rendeu ano passado. É, entendeu? Quando o Paulo Nobre entra, eu tava... Pra mim o ponto... Não tinha de onde tirar o dinheiro. O Corinthians, ele... O Andrés faz uma primeira administração muito boa, muito eficiente. Ele consegue dar aquele esquema do Ronaldo que o doutor Joaquim Grava indica e deu certo. E aí ele faz um CT maravilhoso, né? Com a ajuda do Ronaldo, patrocínio e tal. E aí vai crescendo. Pô, vamos fazer um estádio. Quando eles merecem um estádio e tal, não sei o quê. E naquele momento, quase todo mundo achou uma boa ideia. Porque da maneira como a coisa estava, o estádio seria rapidamente negociado e tal e ia ficar com o estádio. Se o Corinthians... É que naquele momento... Eu já tô julgando como engenheiro de obra pronta. Mas se o Corinthians tivesse simplesmente arrendado o Pacaembu, só arrendar, né? Ele teria um estádio centralizado, mas aí ele vai pro estádio Itaquera. Teve aquela virada toda, aquela confusão toda, a empresa que fez, entrou naquele negócio de lavar jato. Foi uma confusão tremenda. E o Corinthians ficou com uma dívida horrorosa. E aquilo começou a pesar no time. E aí bateu o desespero, começaram a fazer a contratação desesperadamente e a dívida foi aumentando. Lembra que o Corinthians contratou quatro jogadores importantes, custando caro pra caramba, e a dívida foi aumentando. Aí virou uma coisa de não tinha mais... Presidente, tinha torcedor dirigindo o time. E aí ficou um roubo impossível. hoje não tem como. A não ser que você tenha um choque de gestão muito violento que eu não me pareço. Quando eu falo financeiramente mal administrado, o que eu vou te falar, você pega... Eu fico pensando lá, eu fico pensando, se você pegar o Henrique, o Estevam, o Danilo, e... vou botar mais quem aí, o Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme, dá o estádio do Corinthians. Dá a dívida do Corinthians do estádio. Cinco jogadores da base do Palmeiras, dá o estádio do Corinthians. Aí, quando o Paulo Nobre assumir lá, o Palmeiras não tem de onde tirar. O Corinthians acabou de sair um patrocinador agora de 360 milhões da camisa do Corinthians. O Vamp. Estava lá, estava lá tranquilo. Até isso inverteu. O Palmeiras não revelava ninguém, o Corinthians fazia time da base, que ganhava tudo. Não era base, subia com os jogadores. Acabou de ser campeão da Copa São Paulo. Mas aí tudo bem. Eu digo, revelar jogador para vender mesmo, que agora sabe como é que é. Os empresários emprestam, deixam na cor, não vem de entrada. O Corinthians revelava, era o time que esses meninos do terrão saiam jogador, vendiam, faziam dinheiro. O William, o Rivelino, um monte de jogadores. Viola. Não falou agora, você mesmo acabou de falar. Fechou o ano com um bilhão de faturamento. Um bilhão de reais de faturamento. E quitou pouquíssimo. Então, é muito diferente daquilo que o Palmeiras, quando tem esse choque de gestão do Paulo Nobre, o Palmeiras não tinha de onde tirar esse dinheiro, o Paulo Nobre empresta. O Corinthians, ele fatura, você vai me dizer, como é que entra na minha cabeça que esse time do Corinthians aí, que o Antônio Oliveira precisou mudar, ele foi lá, trouxe no banco o Coronado, trouxe o Mateuzinho, trouxe o Bidu, o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, e o Pedro Henrique. Como é que esse time aí tem a terceira folha de pagamento do país? Como é? Onde é que tem? Você fala assim, o Palmeiras tem a segunda, você olha, não, pô, tem, o Flamengo tem a primeira, o próprio Atlético Mineiro. Mas como é que pode essa folha de pagamento dar 25, 23 milhões? e... 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 A CIDADE NO BRASIL